Sei que fui comprada, eu tenho novo Sou bem protegida e seu bem sei Sou casa do Espírito de Deus Sou morada de Jesus, o rei Pelos sombras da porta que estou Tempo estranho, pode ultrapassar Porque quem é ungido do poder Em sua vida o mal não pode entrar Cadê os ungidos de Deus aqui nessa noite? Eu tenho um marquilhão, mas eu lerão Mas o que guarda presidenciais Nós somos que os soldados pegarás Porque você está no seu braço Enquanto o passar o destruidor Em mim a vida não pode esborrar Porque quem é ungido do poder Em sua vida o mal não pode entrar Adorei, não! Não, não pode entrar Não, não pode Aonde há sangue do poder Eu creio e você Já não tá feita na sua casa Cante ao Senhor nesta noite Não, não pode entrar Aonde há sangue do poder Só você que entrega essa noite Então, rapaz Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do poder Vado Eu creio e você Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do poder Vado Não pode entrar Obrigado.